Olá, eu vou mostrar então como se usa esses artefatos audiovisuais. Eu tenho um aqui sobre silêncio e ele funciona, ele começa em todos esses horários diferentes. Assim que eu abrir ele, ele vai escolher o próximo dentre esses horários, no caso é 11 e 11, ele mostra uma contagem regressiva também para ajudar. Eu tenho que ativar ele para ele funcionar antes das 11 e 11. Então eu clico ou aperto no interruptor amarelo, de preferência uns 10, 5 minutos antes, e aí ele começa uma movimentação bem discreta. Ele vai começar a se movimentar mesmo e a fazer sonhos às 11 e 11. Esse círculo aqui da esquerda, ele pode estar no centro ou na direita. O importante é que ele sobe e aumenta, depois ele desce e diminui. Enquanto ele está subindo e aumentando, a gente inspira. Quando ele desce e diminui, a gente respira. E a gente acompanha, em geral, com fones de ouvido, porque as técnicas de entrenamento neural, que harmonizam o sistema nervoso, dão bons resultados em vários sentidos, elas costumam funcionar melhor com os fones de ouvido. Não é absolutamente necessário, mas costuma ser melhor. Principalmente sem os fones de ouvido, o som pode ficar bem baixinho, porque são frequências muito específicas que são executadas. Então, pode ser útil abrir aqui os controles e aumentar no master o som. Você pode regular aqui o som também. Os outros, você pode mexer, mas o melhor costuma ser deixar equalizado. Só mexer no master, que é o volume geral. É isso. Bom proveito. A ideia, então, é estar sempre mentalizando no tema ou praticando ele. No caso, é silêncio. Então, pensando sobre o tema e mentalizando. Qualquer coisa nos avise. Obrigado.